Boa noite tio Chico, imaginando um mundo ideal, um Brasil ideal, na qual o preço das motos fossem injustos, qual seria a melhor moto do mercado? Já ignorando o atual valor, incluindo segurança, incluindo conforto, potência, consumo, na sua opinião, qual seria? João aqui de Manaus, ligado na live do pior canal do YouTube, tem mais um aqui, tio Chico começou aqui de Manaus, você falou sobre os preços, que a gente também paga frete, recentemente eu estava pesquisando sobre a Triumph, aí eu vi que a fábrica da Triumph aqui em Manaus, eu trouxe no Polo, beleza, vou procurar concessionária, eu fui pesquisar, acredita? Isso sabe né, não tem concessionária aqui, ou seja, eles fabricam, mas eles não tem a coragem de botar uma concessionária, ou seja, o Manaus não tem privilégio algum, descaso total. Pois é, é o que eu ouço de muitos Manaus, é o que eu ouço de muitos residentes da região norte, a Zona Franca está lá, gera emprego, mas na realidade, benefício para quem quer comprar um veículo, ou alguma coisa que é produzida na Zona Franca, eu não tenho. E João, sobre a moto, eu vou dar duas motos aqui, mas é muito difícil eu falar assim, de bate pronto, mas eu vou falar, motos óbvias que eu falo aqui, com exceção de uma que eu acho que vocês vão ficar surpresos. de baixa cilindrada, eu continuaria com a Crosser, tá? A Crosser seria uma moto aí com custo-benefício excelente, com preço de aquisição justo, né? Se fosse um preço justo. A minha opinião é a seguinte, a Crosser se tivesse valendo hoje, né? Hoje, legal, 10 mil reais, beleza. Beleza, aí, sei lá, 8 mil reais numa Facto, e a galera, ou 8, ou até mesmo 6 mil reais numa Facto, entre 6 e 8 numa Facto, e 10 mil reais no máximo numa Crosser, no máximo, tá? Uma Crosser. Isso eu tô falando, é um valor até um pouco alto, mas pensando aí, numa inflação aí não muito alta, se a gente estivesse vivendo aí nos últimos anos, de 2014 pra cá, a Crosser, ela estaria nessa faixa, isso eu penso num valor justo. Seria das baixas cilindradas, eu continuaria com a Crosser, e numa moto de média alta, eu iria de CB500X e NC750. NC750 porque ela tem agora controle de tração, e tem... e é muito econômica. Então ela seria uma moto coringão aí, pra uso urbano e viagens. E a CB500X também, mas só que a CB500X não tem controle de tração, então eu escolheria essas duas, ficaria com a CB500X e a NC750X. São duas motos muito boas, equilibradas. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.